Olá pessoal, saudações! No vídeo de hoje vou ensinar como utilizar esse aparelho de pressão digital com um manguito de braço. Esse tema de hoje já merece aquele like, então deixe seu like para incentivar o nosso canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Vamos levar o conhecimento e a informação ao mundo! Bora para o vídeo? Vamos lá! Aqui no nosso canal já tem um vídeo de como aferir a pressão arterial com o aparelho digital de pulso, vou deixar o card aqui em cima. Tenho também a técnica de como aferir a pressão arterial com o esfigmomanômetro, que é aquele aparelhinho manual. E hoje trago mais um vídeo muito útil aqui no canal, que é com o aparelho digital, porém com um manguito de braço. Manguito é essa braçadeira, tá certo? Esse é um aparelhinho muito útil para ser utilizado em domicílio. Por quê? Porque ele é automático. Então muitas pessoas fazem o controle da pressão arterial no próprio domicílio. De antemão, já vou dizer que não tenho nenhum compromisso com nenhuma marca de aparelhos digitais. Então o pessoal costuma fazer os comentários aqui, qual a melhor marca, etc, etc. Não costumo ter nenhum compromisso com marcas. É importante que aqui no Brasil os aparelhos tenham o selo do Inmetro. Em relação à técnica, é importante que o nosso paciente esteja em repouso há pelo menos 5 minutos, que ele não fume, não pratique atividades físicas com pelo menos até 30 minutos antes da aferição da pressão arterial. É importante também que ele não fique com as pernas cruzadas, esteja numa posição sentada e totalmente relaxada. Durante a aferição da pressão também, ele não pode ficar falando e se movimentando. Tá bom? Vamos lá. Esse aparelhinho, ele afere a pressão arterial e também o pulso do paciente. Ele dará esses valores pra gente. Certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa abraçadeirinha. Essa aqui, ela já tem um espaço pro paciente colocar o braço. Tá bom? Algumas podem vir soltas, sem essa parte da fivela aqui, ó. E você vai fazer o seguinte. Vai colocar no braço do paciente e fechar pra ele poder dar o ajuste. Ok? Nesse caso aqui, como tem a fivela, ele já vem encaixadinho aqui, ó. Essa parte da extensão deve estar para baixo. Tudo bem? Vamos colocar aqui no braço do nosso paciente. No caso, aqui da nossa paciente. Vamos fechar ele aqui, ó, na altura do braço. Opa! Ok. Isso. Braço relaxado. Essa linha aqui, ó, da extensão deve estar na linha da artéria. O aparelho na altura do coração da paciente. Basta dar o start, apertar o botãozinho. Independente da marca, a forma de aferir e iniciar o aparelho, geralmente é a mesma. Ou aperta o start, ou aperta o botãozinho de power, liga, iniciar. Ele pode estar com qualquer um desses nomes, tá bom? Vamos apertar o start, não vamos tocar na extensão. E vamos apertar aqui, aguardar. O próprio aparelho inicia a aferição automaticamente. Reparem que o aparelho está fazendo a aferição, o valor primeiro sobe e depois ele vai diminuindo. E aperta um pouco o braço do paciente, tá? Bom, aqui temos o resultado. A pressão da nossa paciente deu 105 por 69. E o pulso, 87. É uma pressão normal. Lembrando que a pressão normal, de acordo com a sociedade brasileira de cardiologia, é de 120 por 80. Tudo bem? Ah, mas o valor da pressão da nossa paciente aqui deu um valor menor que 120 por 80. Ótimo. Finalizando a aferição, só retirar o aparelho. Pronto. Caso queira verificar os valores das últimas pressões aferidas com o aparelho, é possível verificar apertando o botão de memória. Apertou o botãozinho de memória, ele traz o valor da última pressão. Conforme você vai apertando, ele vai trazendo os valores que ficam aqui armazenados em sua memória. Tudo bem? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não deixe de compartilhar e levar o conhecimento e a informação ao mundo. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço. Saudações.